Não é só porque um headset está situado no mercado de entrada que ele não pode ser versátil. A prova disso é o Cloud Tinger, que a gente recebeu da HyperX. Ele pode ser facilmente conectado no computador, no Playstation 4, no Wii U e em celulares e tablets sem a menor dificuldade. Isso também acontece em controles mais novos do Xbox One. Só que os antigos precisam de um adaptador. O que nós vamos fazer nesse vídeo é mostrar essas conexões e também explicar como configurar o headset em cada um desses sistemas. O mais fácil e simples deles é o computador. Basta conectar o cabo de extensão de 3,5mm no headset e os plugs duplos na entrada do seu PC. Só fique atento para conectar o plug de microfone na entrada rosa, que geralmente fica na esquerda. Já o plug de áudio vai na entrada verde, que geralmente é a do meio. O Cloud Tinger é plug and play, então ele já está pronto para uso. Se você vai usá-lo no Play 4, pode deixar a extensão de lado. O cabo estéreo de 4 polos do próprio headset já é suficiente. Conecte o plug na entrada do controle e vamos para as configurações. O primeiro passo é segurar o botão PS do seu DualShock 4. Depois disso, selecione ajuste de som e em dispositivos. Em saída para fones de ouvido, você escolhe se quer ouvir tudo no seu Cloud Tinger ou apenas o que as pessoas falam no chat. Nesse caso, o áudio dos games vai ser reproduzido pela TV. Aí é só ir em volume do microfone para ajustar como os outros vão ouvir a sua voz. No Xbox One, a coisa é um pouquinho mais complicada, porque depende muito do controle que você tem. Se for um dos modelos mais novos, ele provavelmente já tem um conector de 3,5mm. Aí é só alegria. Basta conectar o headset na entrada e tudo dá certo. Se o seu controle for mais antigo, aí não tem jeito. Você vai precisar desse adaptador da Microsoft, que custa uns 150 reais. Feito isso, vamos clicar no botão menu do controle e ir em configurações. O console não tem muitas opções de áudio, por isso é tudo bem simples. Você basicamente conecta e joga. O Wii U é um console bem amigável com headsets. É só ligar o periférico no controle e pronto, temos som. Se quiser customizar as opções, é só ir em configurações do sistema. Depois você acessa o Wii U Gamepad e então som. Aqui dá para escolher entre estéreo, surround e mono. Recomendamos colocar em estéreo. Se quiser ver como ficou, aperte em teste. O Cloud Stinger ainda é compatível com smartphones e tablets. Aqui não tem muito o que dizer, é só conectar e usar mesmo. Só funciona. Como você faria com qualquer fone de ouvido. Agora que você já sabe como usar o seu Cloud Stinger em todos os dispositivos, é só conectar e jogar. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho